Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Previsão de maior crescimento da economia por meio do PIB, o produto interno bruto e menor inflação resultaram em um dos menores contingenciamentos dos últimos anos. O anúncio foi feito pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Mais riqueza em 2018. O Ministério do Planejamento mudou a projeção de crescimento da economia para este ano. No lugar dos 2,5% previstos no orçamento, a equipe econômica trabalha oficialmente agora com 3%. O governo também congelou R$ 16,2 bilhões em gastos no orçamento deste ano. Mas tudo vai depender da privatização da Eletrobras. Do valor total contingenciado, R$ 8 bilhões estão relacionados à estatal de energia. Mas como existem pendências em relação à privatização da empresa, o governo congelou os recursos como precaução. É a chamada reserva de contingência. Tecnicamente não é um contingenciamento tradicional. É a criação de uma reserva de contingência em face do risco que foi avaliado da realização dessa receita. Nós estamos no início do ano, a arrecadação está crescendo e nós precisamos de aguardar a evolução da arrecadação para ver se é possível o desbloqueio deste secundo. Os outros R$ 8 bilhões e R$ 200 milhões podem ser liberados durante o ano. Mas isso depois do Congresso aprovar um projeto que prevê a realocação dos recursos para diferentes áreas. Há um problema da defesa civil, que é o carro-pipa, que foi cortado durante a tramitação no Congresso, de R$ 1 bilhão. Há também aquele auxílio de R$ 2 bilhões para os municípios, que foi estabelecido no final do ano passado. E há uma suplementação na saúde também de aproximadamente R$ 2 bilhões para custeio das operações, atenção de saúde, etc. E uma série de outras menores que somam mais R$ 1 bilhão. O governo vai gastar menos com o seguro-desemprego, já que o mercado de trabalho apresenta melhoras e com benefícios do INSS, porque o aumento foi menor. Mas também vai arrecadar menos. Isso porque o Congresso não aprovou a tributação de grandes investidores. Mas, na ponta do lápis, a regra do teto de gastos vai ser cumprida. Com essas projeções de redução, como foi explicado anteriormente, nas projeções das despesas obrigatórias, as despesas estarão para este ano dentro do teto do gasto. O bloqueio do orçamento que a gente viu aí na matéria acontece quando o governo segura parte do orçamento. Esse procedimento é feito pelo Poder Executivo com o objetivo de garantir o equilíbrio entre receitas e despesas e, com isso, cumprir a meta fiscal. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer voltou a defender a reforma da Previdência. Temer lembrou que a ideia da reforma é igualar os trabalhadores públicos com os da iniciativa privada. Nós queremos igualar os trabalhadores públicos, que muitas vezes se aposentam com 30, 33 mil, 20 mil, 25 mil. Nós queremos equiparar com os trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, todos vão se aposentar com 5.645 reais, inclusive a classe política. Significa que quem ganha 30 mil hoje não vai poder se aposentar com 30 mil? Vai. O que ele vai precisar fazer é uma chamada previdência complementar. Nós estamos fazendo isso em favor dos aposentados, daqueles que irão aposentar-se, daqueles servidores públicos que hoje ganham os seus vencimentos. O financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para as micro, pequenas e médias empresas, cresceu no ano passado e atingiu quase 30 bilhões de reais. O valor destinado ao setor representou mais de 40% do total financiado pelo banco. Há mais de 10 anos, a rotina da brasiliense Lívia é assim. Enquanto os alunos suam a camisa, do lado de cá, ela administra o negócio. Professora de Educação Física, ela virou empresária para ajudar o marido. Hoje, administra uma academia no Distrito Federal com 240 alunos. Lívia conta que mesmo com o sucesso do empreendimento, as dificuldades existem e todo ano ela precisa recorrer a novos empréstimos. Reformando todo ano a academia, pintura nova, equipamentos novos, porque senão o cliente sai e vai para outra que já está mais novinha, que abriu agora. Então, para a gente manter o cliente. E também dar conforto para as pessoas. Quem está aqui está querendo qualidade nos aparelhos, no atendimento e na estrutura. Então, a gente precisa sempre, todo ano, estar pegando financiamento. Para ajudar micro e pequenas empresas como a da Lívia, o BNDES liberou em 2017 quase 30 bilhões de reais em financiamentos. O valor representa 42% do total financiado pelo banco. E é um recorde histórico de participação de empresas desse porte. As micro, pequenas e médias empresas estão atentas a um novo momento da economia em que o desemprego cai, em que as encomendas começam a aumentar, gradualmente, mas já começaram a aumentar e que os diversos setores da economia estão respondendo positivamente. Elas estão procurando especialmente o BNDES Giro, que é uma modalidade que o banco tem para atender justamente a essas micro, pequenas e médias empresas, sem fazer muita pergunta. Para o SEBRAE, que presta serviço de apoio às micro e pequenas empresas, o financiamento destinado a este setor é importante para estimular o crescimento da economia. O BNDES dispõe de recursos financeiros que eles passam para os seus agentes, que têm condições de emprestar em muito melhores condições do ponto de vista de prazo e de custo das taxas cobradas do pequeno empresário. Para quem se interessou pela linha de financiamento BNDES Giro, que é voltada para micro e pequenas empresas, todas as informações estão no site bnds.gov.br. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto